Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV. Vacinação contra a Covid-19 é ampliada para mulheres de 54 anos na capital. E a Universidade Federal de Ciências da Saúde é a primeira instituição de ensino superior a vacinar funcionários em Porto Alegre contra o coronavírus. A medida beneficia professores, servidores, bolsistas de apoio técnico e estagiários da instituição. Na próxima semana, PUC e URGS também começam a imunizar os trabalhadores. A capital gaúcha manteve hoje a aplicação das vacinas contra a Covid nas pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades em 12 unidades de saúde. A partir de amanhã, mulheres de 54 anos já podem ser vacinadas com a primeira dose. O processo continua garantido para outros grupos que seguem sendo imunizados. Neste final de semana, a vacinação ocorre das 9 da manhã às 5 da tarde nos drive-thrus do Big Sertório, Barra Shopping Sul e PUC. Vamos ver agora como estão os números da pandemia aqui no Estado, de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. De março de 2020 até hoje, quase 1 milhão e 143 mil gaúchos foram infectados pelo novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram mais de 5 mil e 800 novas contaminações. Os óbitos somam 29 mil 484, sendo 133 deles de ontem para hoje, se aproximando dos 30 mil. Mais de 22 mil pacientes seguem em acompanhamento e cerca de 1 milhão, 90 mil e 300 pessoas já se recuperaram da Covid. A taxa de ocupação dos leitos de UTI segue alta, quase 88%, o que corresponde a 3 mil e 30 leitos de 3 mil 449 disponíveis. Nesta semana, ocorreram 163 casos de Covid-19 nas escolas públicas e privadas de Porto Alegre. Os dados são da edição semanal do Boletim Informativo das Instituições de Ensino, publicado pela Prefeitura de Porto Alegre. Dos 163 casos, 18 ocorreram em professores, 124 em funcionários e 21 em alunos. A proporção de casos confirmados sobre o total de pessoas em atividades presenciais é de 0,46% professores, 3,47% funcionários e 0,07% alunos. O levantamento é realizado pela Central Escolas. Para os casos notificados, o município oferece teste do tipo RT-LAN, que permite identificar a presença do novo coronavírus em até 12 horas. Nesta semana, o formulário de monitoramento foi respondido por 121 escolas privadas, 65 comunitárias, 34 públicas estaduais de Porto Alegre, 23 públicas municipais e uma pública federal da capital. Essa longa crise de coronavírus tem apresentado ainda mais riscos para a vida de quem vive em situação de rua. Um programa do Estado tem realizado ações para oferecer acolhimento e suporte para essa população que no Estado passa de 7 mil. O Pop Rua RS está em Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Caxias do Sul. Vamos falar agora sobre esse programa com a secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker. Secretária, esse programa então foi criado pensando justamente nessa crise e ampliado. Conta para a gente que serviço que tem sido oferecido à população de rua. Bem-vindo aqui ao redação. Obrigada, Fernanda. Na verdade, nós tínhamos já a intenção em 2019 de iniciarmos esse atendimento a população em situação de rua. Mas com a pandemia, né, isso exigiu de nós um esforço maior e que pudesse envolver outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul, porque de acordo com os dados que nós temos do Cadastro Único, né, são 7.500 pessoas em situação de rua no Estado do Rio Grande do Sul. A gente está tendo um problema com o sinal da secretária Regina Becker. Vamos voltar, tentar reestabelecer o sinal para conseguirmos falar sobre o programa Pop Rua RS. Logo mais então retomamos o contato e por enquanto a gente fala sobre a justiça que manteve agora à tarde a suspensão cautelar do contrato entre a Prefeitura de Porto Alegre e a empresa BA Meio Ambiente, que até quarta-feira era responsável pela coleta de lixo domiciliar na capital. Depois da paralisação dos serviços pelos funcionários na terça-feira, o DMLU assumiu a coleta com caminhões próprios e de empresas parceiras, até que sejam averiguadas denúncias de descumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços. A sétima vara da Fazenda Pública negou o recurso da empresa, por entender que o ato administrativo é prerrogativa do município, uma vez que evidenciou o descumprimento de condições contratuais e a empresa tem prazo para defesa. Estamos às vésperas do Dia dos Namorados e o Redação TV aproveita a data para falar sobre o amor em tempos de pandemia, cada vez mais mediado pela internet. Festas, amigos e muita diversão. O que antes era sinônimo de uma vida de solteiro animada, agora parece uma realidade distante. Conhecer gente nova para um relacionamento também ficou mais difícil. Estava acostumada a uma maneira mais convencional, geralmente conhecer pessoas em festas que eu frequentava. Com a pandemia teve grande modificação, porque eu não frequentei mais esses lugares e eu passei a recorrer à internet. Assim, a paquera ficou mais virtual, com a ajuda das redes sociais e de aplicativos de relacionamento. Em pouco mais de um ano de pandemia, alguns apps registraram crescimento de quase 400% no número de usuários. Para muitas pessoas aumentou sim a vontade de estar num relacionamento sério, inclusive várias pessoas têm buscado ou até passado a etapa para ser um relacionamento sério mais rápido do que seria num outro momento. Dentro das plataformas, a interação cresceu, como mostram estes dados do maior aplicativo de relacionamentos do mundo. É o amor ao alcance de um clique, impulsionado por conversas e videochamadas. Aí o match pode virar crush e até namoro. Foi assim com o Nicolas e a Júlia. Nós nos conhecemos em um aplicativo de relacionamento. Ele funciona assim através de indicação de amigos. Então, a partir do aplicativo, entramos no Instagram e a gente começou a conversar. Rolou uma química bem legal e aí a gente acabou se vendo a primeira vez, final de setembro de 2020. Este psicólogo analisou aplicativos de relacionamento em seu trabalho de conclusão de curso e destaca como uma das vantagens a possibilidade de minimizar incertezas pesquisando a vida dos usuários. É aquele velho pedir Facebook, pedir Instagram, dar aquela leve stalkeada para saber se aquela pessoa é mesmo quem ela diz, que ela está ali, se ela é de verdade. Mas como garantir um mínimo de segurança contra o coronavírus na hora de combinar um encontro? Há quem exija teste negativo para a Covid. Fora do país, alguns apps criaram até filtro para a busca de vacinados. A informação também tem ganhado destaque nos perfis. A primeira coisa do perfil, a primeira coisa que se conta é vacinado. Porque com essa situação do coronavírus, a gente tem que, além de ter uma relação com o outro, criar aquela intimidade, ter uma segurança em relação à pandemia. Conhecer qual que é a rotina dessa pessoa, o quanto que ela se expõe. A gente começa a ver encontros virtuais. Paquera é a paquera que eu posso sentar, tomar um vinho ou até assistir um filme contigo. Tu na tua casa e eu na minha. A gente assiste, conversa e vai transformando aquela relação até que a gente resolva evoluir para o encontro. Aqui em casa eu também tenho pessoas do grupo de risco. Então a gente sempre fica com o pé meio atrás. A gente tenta adiar. A gente tenta ir em um lugar mais aberto, uma praça. E para poder, se caso a gente queira, se encontrar pessoalmente, acaba sendo desse jeito. E assim os relacionamentos vão encontrando novos caminhos para lidar com as restrições da pandemia. Tanto no mundo real, quanto no virtual. O amor a gente não escolhe hora nem local. Eu estava louca para namorar, então quando conheci o Nicolas foi perfeito, tudo se encaixou. A gente estava falando com a secretária Regina Becker sobre o programa Pop Rua RS, voltado para a população em situação de rua de todo o estado. A secretária teve um problema na conexão, super normal. Já aconteceu aqui algumas vezes. Conseguimos retomar. Secretária, então a senhora estava falando do tamanho da população de rua aqui do estado. E como foi a implementação do programa, né? Exato. Bom, eu vou usar a frase que um dos entrevistados anteriores usou. Que o amor, a gente não escolhe hora nem local. Mas no Pop Rua nós escolhemos sim hora e local. Por entender que era necessário e urgente que tomássemos uma providência. E o nosso governador Eduardo Leite, preocupado com essa questão, então, definiu que nós deveríamos tomar atitudes concretas. E isso foi feito através do Pop Rua RS, que está tendo uma repercussão nacional, porque foi a primeira vez no estado do Rio Grande do Sul que o executivo, o governo do estado, toma à frente uma ação desse tipo. Então, nós estamos ofertando, né? Além da alimentação, são EPIs, roupas, a possibilidade de banho. Todos estão sendo vacinados no Pop Rua. Todas as pessoas que chegam lá buscando auxílio. Tem também o atendimento psicológico, da assistência social, do acolhimento, da hospedagem, do deslocamento dessas pessoas para cidades de origem. Nós tivemos vários casos de pessoas que retornaram para as suas cidades, municípios de origem no interior do estado e também fora do Rio Grande do Sul. Hoje, nós já estamos, né? Contabilizando números de ontem. 109.293 refeições já foram distribuídas. Aqui em Porto Alegre, nós temos um acesso diário para 300 usuários. 300 pessoas diariamente vão até o Pop Rua de Porto Alegre, que está localizado no CTG, a instância da Zenha, aqui perto do centro administrativo, onde a entidade vinculada à igreja católica, a Calábria, fez essa parceria conosco. Então, temos a certeza de que esse atendimento fundamental necessário, ele vai ser ampliado também agora, nos próximos dias, para mais cinco municípios. Além de Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Rio Grande e também Santa Cruz do Sul, passa a receber o Pop Rua, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Canoas e Santa Maria. E vale reforçar, né, secretária, que os estudos, né, do Cadastro Único, que o estado tem esses dados, apontam que essa população está muito nessas cidades, né, da região metropolitana, cidades maiores também, né, que centralizam essa população. Então, essa ampliação também vai dar conta dessa população em outras localidades, além desses cinco municípios. A senhora estava falando sobre os números, né, quantas pessoas já acessaram. Para quem está vendo em casa entender um pouco mais, né, o acolhimento que vocês oferecem. A senhora falava das vacinas, inclui também kits de higiene nesse momento, máscaras, né? Exato, tudo isso está sendo disponibilizado, né, respeitando as regras sanitárias de distanciamento, com todos os EPIs necessários e fundamentais para esse momento de enfrentamento à COVID, que causou, né, a todos nós uma mudança de hábitos, né, de atitudes. E, infelizmente, nós temos, né, é que enfrentar isso com seriedade, como o momento exige da gente. Então, nós temos desde o início, os dados contabilizados, são 1.974 pessoas atendidas aqui em Porto Alegre, que é um número muito expressivo, muito grande. Esses municípios que foram contemplados com a própria rua, justamente, como tu te colocaste, Fernanda, é a partir de dados levantados do Cadastro Único. O Cadastro Único é um grande programa, né, é um sistema que ele abarca dentro dele 22 programas diferentes do governo federal. E um dos dados que ele traz justamente é isso, né, qual é um contingente populacional em situação de rua em todos os estados brasileiros. Mas, como eu disse inicialmente, muitas pessoas que hoje estão em estado de situação de rua, elas não estão no Cadastro Único, por contingência do momento. Ficaram desempregadas, né, não tem mais acesso a uma renda mensal, e que as leva a uma situação de rua, de buscar auxílio, de buscar meios de sobrevivência para ela e para as suas famílias. Então, o nosso trabalho está sendo um trabalho intenso de acompanhamento, é a terceira etapa que nós estamos renovando, né, a nossa intenção é fazer com que esse programa, ele possa se estender por mais meses, dentro dessa necessidade que nós enfrentamos em todo o mundo, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil e em outros países do mundo. Certo, secretária, lhe agradeço muito as informações, que bom que esse serviço está chegando em quem precisa, né. Secretária Regina Becker, secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, obrigada pela entrevista. Obrigada também a vocês, boa noite, bom final de semana a todos. Bom final de semana. O final de semana será de tempo firme e manhãs geladas em todo o Estado. Confira na previsão do tempo. O sábado no Rio Grande do Sul terá a influência de uma massa de ar seco e frio. Com isso, o dia será de muito sol e poucas nuvens. A temperatura cai bastante. Nas áreas mais altas, as mínimas ficam ao redor dos 2 graus. A possibilidade de geada ao amanhecer na campanha vale do Rio Pardo, Serra e regiões Central e Norte. E no domingo, o tempo mantém esse mesmo padrão. O sábado será ensolarado em Porto Alegre. As temperaturas ficam entre 9 e 17 graus. Em Santa Maria, na região central do Estado, a variação é de 7 a 18 graus. E na campanha, em Bagé, a mínima será de 5 e a máxima pode chegar aos 16. Lembra que nós falamos ontem sobre a live solidária Rock contra a Fome? Pois é, o evento vai unir no domingo, das 2 às 5 da tarde, 10 bandas e artistas do pop rock autoral de Farroupilha na Serra. A ação é em prol de famílias em vulnerabilidade social. O evento virtual vai ser transmitido no canal do coletivo Autoria no YouTube. Confira agora outras dicas de cultura. A segunda edição do Concerto no Palácio faz hoje uma homenagem ao Dia dos Namorados com a participação da artista Letícia Ronó e do compositor Chico Paz. A live vai ser transmitida daqui a pouco, 7 da noite, nas páginas da Prefeitura de Itacoara, no Facebook e no YouTube. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta o Concerto Esplendor Clássico e Inovações Românticas com Mozart, Weber e Haydn, amanhã, 5 da tarde. No solo, o pianista Max Uriarte e a apresentação terá regência do maestro do coro sinfônico da hosta, Manfredo Schmidt. A produtora Corda Solta promove o projeto Dia das Namoradas, evento gastronômico, musical e cervejeiro de forma remota, amanhã, às 8 da noite, pela Simple Streaming. Quem faz a trilha sonora são as cantoras Gabriela Leri e Arielle e depois tem discotecagem de Beta Cardoso. Amanhã também tem tributo à musa inglesa Amy Winehouse com Smalya, que está retornando aos palcos presenciais depois de um ano e três meses de lives. Ela vem acompanhada por Sérgio Coelho e Fagner von Millen. O show rola na Parafa Baiuca, às 9 e meia da noite. Enquanto com segurança a balonê não puder ser assim com todo mundo junto, ela vai ser assim virtual em casa com todo mundo quentinho e protegido. Amanhã, a festa nos 80 mais conhecida da capital faz a edição Namorados a partir das 9. Ingressos, plataforma Simpla. E Antônio Villarroa é a atração da Fazenda Butiá, domingo, 4 e meia da tarde. Acompanhado de Pedro Tagliani, Everson Vargas e Marquinhos Fê, o músico apresenta uma seleção de clássicos de sua autoria. Esse ano ele completa 60 anos de idade e 40 de carreira. Pouso contra o canto. E o projeto Serenata na Janela vem com o recital virtual do acordeonista Gabriel Romano. O show ocorre domingo às 7 da noite nas redes da Casa da Música e contempla um repertório popular e de jazz. Projeto Secreto, a Gaiola das Loucas, é um espetáculo homenageando as figuras precursoras da cultura LGBTQIA+, da capital gaúcha. A história de drag queens, no intervalo de uma exaustiva noite de trabalho numa das boates mais badaladas de Porto Alegre, é contada em versão online no Porto Verão Alegre. Cinco artistas que vivem cinco drag queens com muito bom humor, muita dublagem e uma família para a laje tradicional. É um dos espetáculos de comédia mais tradicionais do festival. E a gente vai estar no ar nos dias 10, 11 e 12 de junho. Para garantir os seus ingressos, é só entrar no site www.portoverãoalegre.com.br A gente vai estar lá no Teatro São Pedro e vocês vão estar no conforto e segurança da casa de vocês. A gente te espera! O Gagá Birô Coletivo Artivista Criação Musical é um projeto que propõe a realização de oficinas de criação musical e shows com a temática da cultura negra e afro-brasileira. A ideia é fomentar a cena para o surgimento de novos talentos e também qualificar quem já atua no mercado. O lançamento dessa iniciativa ocorre nesse sábado. A idealizadora do projeto, a cantora e compositora Mariette Fialho, nos traz mais detalhes. Mariette, então, essas ações começam agora, amanhã, né? O que está previsto nesse cronograma, então, tão repleto de oficinas, de apresentações, de depoimentos? Bem-vindo aqui ao Redação. Obrigada, boa noite a todos os telespectadores da TVE. Muito obrigada pelo convite. Esse projeto, a criação musical do coletivo Artivista Gagá Birô, ele tem um cronograma maravilhoso, vai começar nesse sábado, onde dez bandas participaram dentro do estúdio Transcendental, onde cada um, com a sua temática, com depoimento, também apresentaram suas músicas, todas autorais. E, durante todo o mês de junho, estaremos apresentando, aos sábados, às 19 horas, uma parte de cada uma dessas orientações. A primeira, segunda e terceira partes, com dez bandas maravilhosas, cada uma de um canto de Porto Alegre. E, durante a semana, nas terças e nas quinta-feiras, vai haver apresentações das oficinas que ocorreram aqui no Gagá Birô, que a gravação foi feita aqui no Gagá Birô. Também estão previstas as oficinas, né, Mariette? O pessoal, então, pode buscar essas formações? Estão abertas as inscrições? Como que o pessoal pode participar? Bom, essas oficinas, na verdade, devido à pandemia e para evitar aglomerações, estavam previstas no edital que a gente poderia fazê-la online, gravar para depois transmitir nos nossos canais. Então, essas oficinas estarão todas disponíveis, assim como os shows, nos nossos canais, no perfil do Facebook e do Gagá Birô no Facebook, e, posteriormente, no YouTube. Então, essas oficinas, que são oficinas de canto, que vai ser administrada pela Cláudia Quadros, de composição e arranjo pelo Cláudio Costa, a Alexandra Amaral vai fazer a de percussão, a Yara Deodoro, de dança, e o Márcio Bandeira, de economia criativa. Todas essas oficinas fazem um link com as bandas, com os shows das bandas, que mostram exatamente o que as oficinas estão, qual é o objetivo desse projeto. E essa temática da cultura negra e afro-brasileira, tem tudo a ver com a sua trajetória, Mariette, tem trabalhado também por essa temática. Como é que você avalia a importância de ser contemplada numa Lei Aldir Blanc, e agora poder conceder, então, essas oficinas, oficinas, toda essa formação e também ter esse depoimento e essa visibilidade para esses artistas? É, acho que isso só vem firmar todo um trabalho de sete anos que a gente faz dentro do Gagabirô, de agregar a cultura aqui na Zona Norte, que é tão carente de cultura. E, para mim, essa contemplação desse projeto vem só pontuar cada vez mais essa minha vontade de que a cultura esteja exposta e disponível a todas as pessoas. Por isso que esse projeto não tem só o objetivo de qualificar talentos que já existem, mas também de despertar esse talento em pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Para mim, é um privilégio poder usar a minha arte, o meu trabalho, para estender a essas pessoas, a toda uma comunidade carente a essa mesma oportunidade. E privilégio do pessoal também de ter aulas com profissionais como você e os demais que vão estar participando, né, Mariette? Vamos reforçar, então, esse convite, né? Amanhã, então, começa. Chama o pessoal aí, então, para conferir. Então, pessoal, a partir de amanhã, sábado, às 19 horas, no canal do Gagabirô, no Facebook, vai começar o lançamento do nosso projeto coletivo, Gagabirô, coletivo ativista, criação musical. Espero que todos prestigiem. É uma aula maravilhosa, profissionais envolvidos, com muito profissionalismo e vale a pena. Eu acho que é um presente para todos e para nós mesmos. Muito obrigada. Lá na página, então, do Facebook, Gagabirô, o pessoal confere, nas redes da Mariette também. Muito obrigada, Mariette Fialho, pela entrevista e sucesso em mais um desses projetos maravilhosos que você conduz aí. Muito obrigada. Obrigada. E às nove e meia da noite, começa a Estação Cultura. O projeto Terremoto Clandestino do Bloco da Laje é um dos assuntos da estação. Videoclipe e single vão ser lançados dia 21, mas o projeto do Bloco da Laje inclui oficinas e uma festa via Zoom. Tudo online e gratuito pelas redes do Bloco. Você confere todas as informações e muitas outras da cena cultural do Estado no programa de hoje, que tem reprise neste sábado, às três da tarde. Amanhã é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho. O Brasil tem números preocupantes, mas assumiu o compromisso de erradicar o problema até 2025. Diversas instituições que atuam nessa área no Estado realizam há pouco a live de lançamento do videoclipe Lugar de Criança na Infância no canal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E nós vamos conferir agora. Na sequência, você fica com o Repórter Brasil. Um bom fim de semana. Se cuide e até segunda. Ser criança é aprender Ser criança é brincar Quero infância pra valer Não me faça trabalhar Tenho tempo pra crescer Na escola experimentar O colorido que é viver E a beleza do sonhar Lugar de criança é na infância 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 Meu papel é imaginar Tudo que eu posso ser Astronauta, astronauta, professora O artista é na TV Não é certo apagar A criança é na infância Não me mude de lugar E pra infância diga sim Lugar de criança é na infância Lugar de criança é na infância Lugar de criança é na infância